Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para todo ponto com Vídeo breve, recebidos do mês Quanto tempo a gente recebe... recebe nada né pessoal Bom, recebemos hoje Da onde? Projetos eletrônicos pessoal, vejam vocês Professor Valdir Não abri ainda, vamos ver o que tem dentro junto Vou abrir, peguei isso aqui, cheguei agora, trabalhei Estava na porta Vamos abrir Bom Um papel Vejam vocês ó, um papel Aqui ó, escrito Valdir Pelo visto é uma placa aqui pessoal Acho que é uma placa Vamos ver Desculpa porque eu não sou assim muito carinhoso Vejam só pessoal, que surpresa bacana Uma val do nano Rodrigo aqui do eletrônica para todo, ganhamos uma val do nano Olha, o mais novo lançamento aí do professor Valdir Projetos eletrônicos, acabou de lançar essa placa, é lançamento aí no Brasil inteiro, mundo inteiro Cara, é uma placa super bacana Não tem Novidade, não tem ó, tenho que montar a placa ainda Mas nela vai um Arduino Nano, já tem lugar ó, pra XB, já tem lugar pra Bluetooth, já tá tudo aí Olha aí, a gente tem que montar uma placa tipo multipropósito, o Arduino Nano já vai ali ó, só plug and play, vamos dizer assim Não é plug and play, tem que programar mais Ah, e olha vocês tem mais, vou tirar daqui, nada de saquinho né Olha aí pessoal Em primeira mão, a placa, que bonita a placa aí Show Olha isso pessoal Val do Nano, valeu Valdir, professor Valdir Aí um raio X da placa Projetos eletrônicos E olha que bacana, um outro presente Adesivos pessoal, pra gente colar em cima do microcontrolador Tipo, cola no ATmega Né É isso aí ó, que legal Cola no ATmega pra poder saber qual pino é cada coisa É do que lá, projetos eletrônicos pessoal, vejam vocês Valeu pelo presente, recebida do mês com muito gosto Agora pessoal, é arrumar tempo e também providenciar os componentes pra gente poder montar nossa val do Nano por aqui né Os componentes por aqui por Manaus não são tão simples assim Mas aí a gente pode pedir uma ajuda até o professor Valdir Se for o caso Me parece que vai um... É, toda a placa já vem ela ó, mostrando onde vai cada componente Vem o nome do componente até LM1117 Capacitor Tá, show de bola Pessoal, muito bacana Vamos utilizar É, o que eu ia falar que aqui por Manaus deve ser o mais complicado Com certeza vai ser o regulador de tensão Por ser SMD É um SMD fácil de soldar aí Que o professor Valdir tem até um vídeo bacana que ele mostra como soldar Mas por aqui vai ser mais complicado Enfim, presente é presente E eu adorei o presente Pessoal, recebida do mês lá da Projetos Eletrônicos Tá Tá aí ó Projetos Eletrônicos Placa Val do Nano Professor Valdir Muito obrigado E assim que estiver montado Assim que eu montar essa placa por aqui ó Vocês vão ver Vamos utilizar aquele Arduino Nano Que eu... Já adquiri o teu cupom de desconto Pessoal, tá terminando o prazo 15% de desconto Aproveitando aqui ó Sessão Marketing 15% de desconto na loja Arduino Mega.com.br 15% de desconto Em qualquer produto Faça a compra No final Mete o cupom Eletrônica para todo o Brasil E pronto Vai ter o teu desconto Eu não sei Vai estar terminando Enfim Tinha até Sei lá Vai que a gente encontra Valdunano por lá Roduinos Enfim Vai ter Roduino por lá também Mas ó Obrigado professor Valdir Um abraço grande Fiquem todos com Deus E recebido do mês Fica por aqui Tchau Audio Jungle Audio Jungle Fica por aqui Fica por aqui Fica por aqui Fica por aqui Obrigado.